Bem-vindos ao nosso canal Coisa de Famoso e o canal Coisa de Famoso te deixa bem informado sobre o mundo dos famosos. Poliana Rocha nesta terça-feira, hoje ela e o Leonardo voltaram para Goiânia e Poliana compartilhou alguns momentos do seu dia. Ela dividiu com os seguidores que o local onde o pônei Alfredo vai ficar está quase pronto. Temos também o Matheus Vargas nesta terça-feira, que também voltou para Goiânia. Gente, bom dia! Passando aqui com calma, leveza, para desejar para vocês uma terça muito abençoada. Uma terça-feira cheia de paciência, de luz, de amor no coração. Eu desejo só coisas boas para vocês. E eu acordei, coloquei a minha roupinha e já já partiu Goiânia, se Deus quiser. Gente, a casinha do Alfredo está indo. Seu João e Márcio está ali. Tudo feito com muito carinho. Estou fazendo uma porteirinha tão bonitinha. E onde está o Alfredo? Aqui ele, gente. Por que ele está preso? Vou soltar ele. Oi, meu amor. Oi, mamãe. Oi, mamãe. Oi, mamãe. A Petra morre de humus. Pepe. Oi, meu amor. Bonitinha, mamãe. Petrinha, para quem estava com saudade dela, ó. Né, Petra? E ele, gente, o Leleuzinho, né, mamãe? Estava com saudade de mamãe? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, mamãe. Bonitinho, 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 bonitinho. E olha só quem foi conhecer a sogra. A Ariane. O Matheus levou a Ariane para conhecer a mãe dele, a Liz Vargas. A Poliana Rocha também já conheceu a Ariane. Olha só as fotos. E temos o Matheus Vargas nessa terça-feira. Fala comigo, moçadinha. Vocês piscaram e eu já estou aqui em Goiânia. Acabei de chegar aqui. E vou cedo, meu irmão. Agora vou dar uma deitada ali para, né, ver se eu dou uma rendida mais tarde, porque eu já não dormi nada essa noite. Então vou dar uma deitada para poder prestar, né. Então vou passar aqui para desejar uma ótima terça-feira aí para todo mundo. Um ótimo dia, pai geral. E é nóis.